Fala galera e companheiros de cadeia, eu sou o Maurício, eu tô com a voz um pouquinho roca assim, porque eu tô com gripe ainda. Esse aqui é o vídeo do teste da GoPro Hero 2 no escuro, bem no escuro. Bom, vamos aproveitar essa caminhada aqui, a imagem não deve estar muito boa, se vocês pararem, eu tô com um fio aqui, eu tô usando um fio, porque eu peguei um lapelinha que eu uso pra testar as coisas pra ver se tá funcionando. Então esse ainda não é o lapela, eu comprei um lapela, mas não chegou ainda, é aqueles lapelinhas de um dólar lá, tá, então eu tô esperando chegar, olha, agora vai ter um pouquinho de luz no meu rosto, assim espero. Lembrando que esses dois vídeos que eu fiz aí, o vídeo que eu fiz de dia, agora de dia, e agora eu tô fazendo agora à tarde, à noite, não é assim um teste super foda, é só pra testar ela, ver se ela tá funcionando mesmo. Eu queria comprar uma caminhada pra poder fazer vlogs pra vocês, né, pra poder fazer esses vídeos diários, só que a grana tá curta, infelizmente a gente tem outras prioridades agora, não dá pra comprar uma câmera boa. Então apareceu essa oportunidade de comprar essa Hero, né, fora aquela Xing Ling que eu já tinha, que vocês viram no outro vídeo, que não dá pra usar. Então eu falei, ah, por que não? Vamos pegar, essa Hero 2 ela ficou famosa porque ela foi uma puta evolução em relação à primeira já. E a terceira também foi uma mega evolução em relação à segunda, mas ainda assim eu espero que dê pra usar essa segunda, e por enquanto, a gente vai sempre fazer vlogs com essa mesmo. Até aí o YouTube ajudar, ou a gente tiver um dinheiro disponível a mais, pra poder investir numa câmera melhor. Mas o intuito dessa câmera, lembrando vocês, é a gente poder fazer coisas fora dos vídeos pensados, entendeu? Então a gente vai fazer algum trabalho, por exemplo, o Renato vai fotografar algum evento, ou eu vou filmar alguma coisa, ou a gente vai fazer um clipe, ou algum outro trabalho interessante. E é legal a gente poder acompanhar, a gente não pode ficar levando câmera grande, ou mesmo uma DSLR. Então, é interessante a ideia de ter uma GoPro. Eu também queria que a imagem fosse estabilizada, e essas coisas, mas no momento não tá podendo. Então peço desculpa pra vocês, e a gente vai começar a fazer vlogszinhos assim, tá bom? Pelo que vocês deram pra ver na imagem aí, pelo jeito deve estar super granulado. Não se preocupem, eu não vou usar muito essa câmera pra fazer coisas noturnas, a gente vai fazer coisas mais diurnas aqui no meu carrinho. Velho de guerra, pois é. E eu já estou usando a lapela, além de testar a lapela, eu quero testar o som, porque eu achei que o som dela ficou muito... A minha voz ficou muito anasalada, ela tem um problema com médios aí, eu não sei se é da idade da câmera, ou se é realmente da câmera. Eu acredito que seja da idade, deve estar sujo, o componente aí dentro, e vai ser difícil abrir. Vou tentar fazer algumas imagens aqui à noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mais uma vez explicando, a intenção não é fazer vídeos fodásticos com ela, mas a gente vai tentar fazer uns vlogszinhos pra vocês ficarem sempre antenados e dando dicas pra vocês, porque às vezes a gente não pode levar DCLR nos lugares, então a gente leva a GoPro e vocês não ficam sem vídeo. Beleza, se vocês gostaram, dá um like, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, agora vai ter vídeo todo dia, pelo menos eu espero. Compartilhe nas redes sociais e curta a nossa página no Facebook. Até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho